Canal! Carlos Flá apresenta a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Esporte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. 45, Hugo Souza. 34, Mateuzinho. 3, Rodrigo Caio. 23, Davi Luiz. E 36, Amor. 8, Tiago Maia. 18, Andréas Pereira. 19, Michael. 14, Arrascaeta. 27, Bruno Henrique. 9, Gabigol. Técnico Maurício Souza.